Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Nicole van der Heiden. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço eles por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos. E esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje eu também tenho que, é claro, listar os gatilhos, abuso sexual, espancamento, morte de animais. A coisa vai ficar bem feia na parte ali do caso criminal, ensina do assassinato. Nicole van der Heiden, mais conhecida como Nicky, vivia na cidadezinha de Manitowoc, Wisconsin, nos Estados Unidos. Ela se formou na Universidade de Wisconsin, depois que se formou no ano médio, ela foi para a universidade e se tornou professora de ciências. Logo que terminou a faculdade, ela se tornou professora substituta nas escolas públicas na área de Green Bay. E todo mundo dizia que ela era uma professora muito bacana. A Nicole, ela teve dois filhos durante a vida adulta. Eles eram a alegria da vida dela, assim, a coisa mais importante para ela naquele momento, eram os seus filhos. E o pai das crianças não é muito mencionado nos artigos sobre o caso dela. Não estava envolvida no caso, então o nome dele nunca foi publicado por causa disso. Em janeiro de 2015, a Nicole conheceu Douglas Dittree. Os dois tinham muito em comum. Eles logo se deram bem, principalmente porque os dois tinham muita paixão por esportes, por saírem trilhas. Eu só vi pessoas mencionarem isso quando a Nicole conheceu o Douglas. Então eu não sei se ela já fazia isso antes, porque ela é professora de ciências, né? E eu sei que pessoas que estudam ciências e biologia normalmente são pessoas que gostam de ir em trilhas e ver as plantas e os animais. Não sei se ela era esse tipo de pessoa, mas acredito que sim. Poucas semanas depois dos dois começarem a sair, ela ficou grávida do seu terceiro filho. E o casal ficou super feliz, muito animado. Eles aproveitaram a oportunidade para ir morar juntos, Nicole, Douglas e as crianças. E tudo estava se encaixando super bem. Ela teve o bebê, um menino, saudável. E uns seis meses depois, os amigos os convidaram para uma noite de balada. Esses amigos que convidaram os dois para sair comentaram que o Douglas não estava se adaptando muito bem à paternidade. Ele parecia estar meio inconformado, meio cansado. Não estava indo bem, até porque foi tudo uma grande surpresa. De repente ela estava grávida e ela já tinha dois filhos e ele mal conhecia os dois filhos dela. E agora todo mundo morando na mesma casa, ele era pai de três. Três por um, basicamente. E eles também andavam brigando ultimamente. Então ela sentia que ele não queria fazer parte da família. Ela se sentia meio deixada de lado. O casal não saia de casa desde o nascimento do seu filho. Então eles queriam tirar um tempo, deixar as crianças com a avó, passear um pouco. E foi isso que eles fizeram. A mãe da Nicole concordou em cuidar dos netos. E depois ela deixaria eles com uma amiga da família chamada Dallas Kennedy. Estava acostumada a ajudar, ficar de babá de vez em quando, sabe? Dos filhos mais velhos dos dois, então os filhos já conheciam ela. Tudo bem, tudo certo. No dia 20 de maio de 2016, por volta das 8 horas, lá foram eles. Primeira parada, o bar Watering Hole. Onde haveria um show da banda Steel Panther. Que eu acredito que é uma... Aquelas bandas de rock que imitam outras bandas de rock e vestem fantasias. É tipo uma banda cover de várias bandas. Eu entendi que eles são tipo isso. Eles se divertiam muito. Os amigos disseram que a Nicole exagerou um pouco na bebida. Ela estava doida para ter uma noite de diversão depois de 6 meses com o filho em casa. Ela exagerou e o pessoal estava deixando ela exagerar. O foco ali era os dois, ela e o Douglas, se divertirem. E eles deixaram o bar por volta das 11 horas da noite. Alguns amigos do casal decidiram ficar e aproveitar mais o show com o Douglas no Watering Hole. Enquanto a Nicole foi com outro grupo para outro bar chamado Sardine Can. O que os amigos notaram era que a Nicole ficou muito irritada. Porque o Douglas estava dando mais atenção para os amigos e ela queria passar a noite com ele. A parte da ideia de sair era que os dois tivessem uma noite bacana, legal, juntos ali no bar. Mas ele estava dando muita atenção para os amigos e ela estava ficando muito irritada com isso. Ela ficou até um pouco magoada. Mais tarde ela começou a mandar mensagens bem chuvas para ele, né? Basicamente xingando muito. Ela estava bêbada e estava brava. Ela acusou ele de traição, chamou ele de abusivo, incluindo várias outras coisas. Quando ela usou a palavra abusivo, mandou ele para tudo que é lugar. Mas ele ficou calmo o tempo todo. Ele disse que logo a encontraria no Sardine Can, que era o bar onde ela estava. Parecia assim, pelas mensagens, eu não via as mensagens todas. Mas de acordo com o que as pessoas estavam dizendo. Parecia que ele já estava meio acostumado com isso, sabe? E ele estava só tipo, tá bom amor, eu já vou aí, tá? Fica bem. Fica aí. Enquanto ela xingava ele horrores. Mesmo assim, pessoas bêbadas, né? Ele esqueceu que tinha combinado de ir lá com ela. E os amigos dele também. Ele e os amigos ficaram no Waterway Hole durante pelo menos uma hora, ainda. E a Nicole ficou ainda mais brava quando, depois de tudo isso, uma amiga dela ligou para o Douglas. E ele atendeu, sendo que ele estava ignorando todas as mensagens dela. Depois ele disse, eu vou aí, tá? Eu já estou indo. E aí ele simplesmente começou a ignorar ela. Mas atendeu a amiga. A coisa ficou feia. A Nicole decidiu ir embora sozinha. Um dos amigos decidiu ir com ela para ter certeza que ela chegaria em casa em segurança, né? Mas ela estava muito irritada. Estava gritando com ele no meio da rua. E ele começou a ficar com medo das pessoas começarem a achar que ele estava perseguindo ela, né? E dele ser acusado de alguma coisa. Então ele foi embora e deixou ela sozinha. Esse cara... Deixou a mulher sozinha no meio da noite, embriagada, para voltar para casa a pé. Que raiva que eu fiquei desse homem. Por volta da meia-noite, então, o Douglas finalmente se lembrou que ela estava esperando por ele e decidiu telefonar para a Nicole. Ela atendeu o celular, mas estava bêbada e totalmente incoerente. Ela não conseguia nem falar direito com ele. E aí a bateria do celular dela acabou. Ele também, é claro, estava embriagado. Se convenceu de que estava tudo bem. De que ela tinha ido para a casa de uma amiga ou alguma coisa assim. E foi para o sede em Ken e ficou lá até as duas da manhã. Sem nenhum momento pensar em ligar para uma das amigas dela. Perguntar se ela estava com as amigas. Quando ele chegou em casa, a babá, a Dallas, né? Estava esperando por ele. Ela sabia que os dois iam voltar tarde e que iam voltar bem embriagados. Mas quando o Douglas, é claro, chegou em casa sozinho. E a Nicole ainda não tinha chego. Ela perguntou se ele queria ir dormir. E ela poderia ficar lá esperando um pouquinho. Ele disse que não. Ele praticamente enxotou ela para fora da casa. E isso deixou ela bem assustada. Ele disse que ele estava simplesmente muito bêbado. Cansado. Sai da minha casa. As crianças estão dormindo. Vai embora. Eu vou dormir. Tchau. Mas ela queria esperar pela Nicole. Que a Nicole voltasse. Mas ele não deixou. Quando acordou na manhã seguinte. O Douglas finalmente compreendeu que a Nicole não tinha voltado para casa. Que ela não ia voltar, né? Lá pelas 11 da manhã, ele achava que ela tinha dormido na casa de uma amiga. E que ela estava bem brava com ele. Só que o celular dela estava sem bateria. E ele estava tentando ligar para ela. Ela provavelmente não tinha achado um carregador e tal. E aí o dia foi passando, né? Ela não apareceu. Ele começou a ligar para os outros amigos. Até para a irmã dela. Perguntando se alguém sabia onde ela estava. Ninguém tinha visto ela naquele dia. Por volta das 4 da tarde. O Douglas finalmente chamou a polícia para comunicar o desaparecimento. E também deu contato de outros membros da família para o policial. Para o policial poder falar com os outros membros da família também. A irmã da Nicole recebeu a notícia dos policiais. De que um corpo foi encontrado naquela tarde. Poucas horas antes. Uma mulher loira foi encontrada nua. A 3 quilômetros de onde os bares ficavam. Era a Nicole. A necrópsia concluiu que ela foi espancada. Amarrada. Abusada sexualmente. E estrangulada. Ela tentou se defender no início. Mas acredita-se que a maior parte do ataque ela já não estava consciente. Já que a maioria das pancadas que ela levou foram na cabeça. Além disso, havia marcas de sapato. O assassino pisou nela. A polícia decidiu não contar para o Douglas. Nesse momento. Por isso que eles logo ligaram para a irmã dela. Perguntaram. A sua irmã é loira. Ela tem essas características. Ela tem essa marca de nascentes. Ela falou que sim. Então a gente quer que você venha aqui. Identificar o corpo dela por favor. Então a irmã dela foi quem confirmou. Mas eles não contaram para o Douglas no início. Porque eles queriam ver que informações ele daria. Acreditando que ela estava desaparecida. Porque ele era o principal suspeito agora. Principalmente depois que os amigos que estavam com eles no bar no dia anterior. Contaram sobre toda a história dos dois discutindo. Então. Eles foram até a casa do casal. O Douglas. Ele não estava ferido. Ele estava de ressaca. Com certeza. E dando respostas bem lentas. Porque ele realmente estava atordoado do álcool do dia anterior. Ele deixou que eles revistassem a casa. Deu seu celular e qualquer aparelho eletrônico que eles quisessem levar também. Realmente assim. Não parecia estar escondendo nada. Mesmo com tudo limpo na casa por enquanto. Ele foi levado até a delegacia para um interrogatório. Ele admitiu que foi um idiota na noite anterior. Que devia ter cuidado dela. Mas que não fazia ideia de onde ela estava. Só depois disso. Ele ficou sabendo que um corpo foi encontrado. E que a namorada dele estava morta. E na minha opinião. Dá para ver o arrependimento. No rosto dele. A cara de alguém que. Meu Deus. Eu fiz besteira. O Douglas. Ele conseguiu um advogado. E no início. Se recusou a dar uma amostra de DNA. O que não ajudou muito. Principalmente depois que cabelo loiro e sangue foram encontrados. Na calçada perto da casa deles. Depois da confirmação de que um par de tênis que ele usava. Batiam com a sola de sapato. Que marcou as costas da Nicole. Assim como o sangue no chão da garagem. Também foram encontrados. Porém depois que esse sangue foi analisado. Foi concluído. Que o sangue encontrado na garagem. Era de um peru. Porque o Douglas tinha matado um peru no dia de ação de graças. Do ano anterior. E o sangue ficou ali. Esses meses todos. E isso não é ilegal. Nos Estados Unidos. Douglas e todos os homens presentes naquela noite. Foram meio que obrigados a dar a ser o DNA. Mas a maioria deu de boa vontade. Ok. Ele foi liberado. E o DNA encontrado no corpo da Nicole. Não era do Douglas. Foi confirmado que era de um homem. Aleatório desconhecido. Um amigo de nenhum deles. Alguém que nenhum deles conhecia. George Burke. O George era conhecido. Já na polícia. Por ter sido acusado de dois diferentes assassinatos. Mas liberado dos dois. Ele também foi acusado de roubo. E também de andar armado. Ele foi preso como suspeito no assassinato da Nicole. Em setembro de 2016. E o seu celular foi analisado. Eles também iam pedir para ver o carro dele. Mas ele botou fogo no próprio carro. Algumas semanas antes. No celular dele foi possível ver que ele esteve nos mesmos bares. Que ela e os amigos naquela noite. Que ele até chegou bem perto da casa dela. Possivelmente no lugar onde o sangue e o cabelo loiro foram encontrados. Na calçada. Quando foi interrogado. O George disse que ficou com a Nicole naquela noite. E que ela concordou em sair com ele. Entrar no carro dele. E etc. Ele disse que o Douglas descobriu o que estava acontecendo. E os ameaçou com uma arma. Espancou a Nicole na frente dele. E o forçou a esconder o corpo. O que é mentira. Né? Os amigos que estavam com ela. A noite toda. Nenhum deles se lembra de ter visto ou falado com o George. Além disso. O Douglas não tinha uma arma. Porque ele tinha crianças em casa. E ele é uma pessoa inteligente. Ele não tinha uma arma em casa. Ele era bem menor e mais fraco. Do que o George. Se ele aparecesse tentando bater na Nicole. Ou qualquer coisa assim. E se o George é realmente esse homem maravilhoso que ele diz ser. Ele teria força suficiente para segurar o Douglas. E impedir que o Douglas continuasse batendo na Nicole. Ok? Então ele foi a julgamento. Ele se declarou inocente. E a sua defesa usou essa mesma história. De que foi o Douglas que matou a Nicole. A teoria da acusação. Era de que ele viu a Nicole saindo do bar. Embriagada. Sozinha. A seguiu até perto da sua casa. A atacou. A amarrou. A colocou dentro do seu carro. E a levou até o local onde o corpo foi encontrado. Onde a matou. E também depois ele botou fogo no próprio carro. Né? Pra destruir as evidências. A acusação usou um Fitbit. Que o Douglas usava o tempo todo. Eu não sei qual é o nome que a gente dá em português. Porque eu nunca vi alguém que usa esse reloginho só pra isso. Mas é aqueles reloginhos que conta passos. Localização. Batimentos cardíacos. Sabe? Só que é só pra isso. Não é tipo um smart. Um relógio smart. Então eu não sei. Mas já que eles queriam dizer que foi o Douglas quem matou a Nicole. O reloginho dele foi usado pra comprovar que não. Que ele não esteve onde ela foi atacada perto da casa. E onde ela foi levada naquela noite. Ele não estava naqueles lugares. Além disso o reloginho teria indicado se ele tivesse feito algum esforço físico. Então o relatório do relógio. Mostrava que ele não saiu da área dos bares. Nem da própria casa. E que ele não teve nenhum aumento de batimento cardíaco naquela noite. Ele não fez nenhum esforço físico. Ele não espancou ninguém. Também indicava que ele foi dormir. Porque baixou relativamente né. Os batimentos cardíacos. Por volta das três horas da manhã. E que ele levantou três vezes também de madrugada. Às três e pouquinho. Às seis e às onze horas. Pra dar de comer as crianças. E ele acordou realmente depois das onze. Realmente acordou. Realmente estava ativo. O relógio comprovou que ele não matou a Nicole. Em fevereiro de 2017. Douglas foi acusado pela irmã da Nicole. De assédio sexual e tentativa de estupro. O juiz decidiu que ele seria julgado por essa acusação. Depois que o caso do assassinato da Nicole fosse encerrado. Em março de 2018. George Burke foi considerado culpado. Do assassinato da Nicole Vander Heiden. E sentenciado a prisão perpétua. Sem a possibilidade de condicional. No dia 21 de outubro de 2019. Douglas foi liberado das acusações de abuso sexual. Pela irmã da Nicole. Contanto que concordassem ficar longe dela. Longe da irmã da Nicole. E ele concordou. Pelo que eu entendi. Os filhos biológicos só da Nicole. Não ficaram com ele. Mas o filho biológico dele. Sim. Depois de todo esse julgamento. Mas é isso pessoal. Essa é a história de hoje. Intenso né. Vocês suspeitaram. Do marido. No início. Que eu também fiquei pensando. Meu Deus. Não é ele. Então quem? Uma pessoa aleatória. No meio da rua. Mas é. Como sempre. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like. Deixar o seu comentário. E por se inscrever no meu canal. Muito obrigada Fernanda Araújo. Estórias para não dormir. E Daniele Arlandes. Por serem membros do meu canal. Se você gostaria de ser membro. É só clicar no botãozinho aqui embaixo. Minhas redes sociais. E minha caixa por sal. Estão na descrição. E eu vejo vocês. No próximo vídeo. Tchau. Tchau.